Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o jornal da TV Prefeito, com o resumo das principais formações do Médio Paraíba e Centro-Sul do Rio de Janeiro. As equipes que trabalham na construção do Hospital da Criança de Volta Redonda, que está sendo erguido ao lado do Hospital do Retiro, concluíram toda a parte estrutural da obra. Agora estão sendo realizados os serviços de acabamento. Depois de pronto, o Hospital da Criança funcionará em conjunto com o Hospital Municipal Doutor Munir Rafu, no bairro Retiro, mas terá uma recepção própria, consultórios de atendimento, consultórios de classificação de risco, salas de medicação, de emergência vermelha e de nebulização. A Prefeitura de Barra do Piraí segue realizando os mutirões de cirurgia no município. Desta vez, os pacientes com exames de indicação para operações de vesícula foram agraciados. As práticas foram iniciadas após a constatação da demanda e, a partir disso, todo o processo até o encaminhamento aos procedimentos foi feito. As atividades foram efetuadas no Hospital Maria de Nazaré, a Pérola do Vale, que dispõe de estrutura otimizada, dentre elas, as feitas por vídeo. Até o momento, foram realizadas 30 delas e outras estão prestes a acontecer. O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, sancionou nesta segunda-feira, 18, o pagamento da complementação do Piso Nacional da Enfermagem, Reivindicação antiga da categoria no país, o Piso Nacional da Enfermagem havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados e sancionado pelo governo federal em 2022. O primeiro pagamento com valor reajustado será feito dentro de 10 dias e, atualmente, a Rede Pública de Saúde de Barra Mansa conta com mais de mil profissionais ativos na área da enfermagem, incluindo enfermeiros, técnicos e auxiliares. A Prefeitura de Rezende está empenhada em garantir a saúde dos trabalhadores, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Nesta segunda-feira, uma equipe do Programa de Saúde do Trabalhador da Vigilância em Saúde do Município, em parceria com a equipe da ESF de Engenheiro Passos, foi ao encontro de trabalhadores para promover a saúde. O programa tem como objetivo identificar riscos à saúde dos trabalhadores rurais e conversar com a população sobre a estratégia de prevenção e promoção da saúde na zona rural. Na última semana, a Prefeitura de Levi Gasparian realizou mais uma entrega do kit gestante para as mães cadastradas no programa Mamãe Gaspariense. O prefeito Cláudio Manarino e sua esposa Eloísa Manarino fizeram questão de receber mais um grupo de mães no gabinete para a entrega do enxoval. O kit gestante é composto por diversos itens. Lembrando que, para ter direito ao kit, as gestantes devem ter passado por, pelo menos, seis consultas de pré-natal. Pensando no potencial da atividade de floricultura, que movimenta cerca de R$ 455 milhões por ano, o prefeito André Português está construindo o Espaço das Flores, um moderno mercado de flores e plantas para alavancar o desenvolvimento de Miguel Pereira. A meta é fortalecer a produção local e atrair turistas. A previsão é que o espaço seja inaugurado no próximo ano. Próximo à Igreja Matriz Santo Antônio da Estiva, o mercado terá um entreposto personalizado para exposição e comercialização de flores. No Espaço das Flores, serão construídas pérgolas e novos canteiros, além do relógio de flores no centro. Acompanhado pelos secretários Wallace e Isabela, o prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, visitou diversas obras que estão em andamento na cidade. A primeira parada do dia foi as obras da Rua Manuel Fernandes, onde está sendo ampliada a antiga rede de esgoto nas imediações da Estação dos Cinemais. Essa é uma ação essencial para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, proporcionando saneamento básico de qualidade. Em seguida, a equipe caminhou até a Praça Joana Batista, localizada na Rua Amazonas, para vistoriar a revitalização desse espaço que estava degradado. E para finalizar as fiscalizações, a equipe seguiu até o Parque da Julhoca. E para mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição!